Marmoud Armadinejad criticou nesta quarta-feira a exclusão de seu aliado, Sfandiyar Erahim Machaí, da eleição presidencial de 14 de junho no Irã. O chefe de Estado afirmou que pretende recorrer ao Guia Supremo da República Islâmica para levar o político de volta à disputa. Apenas o ayatollah Ali Khamenei pode pedir ao Conselho de Guardiões da Constituição, instância responsável por validar as candidaturas que reavalie o caso. Mas o presidente, que não pode concorrer a um terceiro mandato sucessivo, não vai entrar em confronto com o órgão. Ele pediu que os partidários sejam pacientes e disse que com a presença do Guia Supremo não haverá problemas no país. Em 2005, a ayatollah Khamenei atuou para retirar o veto de dois candidatos reformistas. O ex-presidente moderado, Akbar Hashemir Afsanjani, que governou entre 1989 e 1997, também teve a candidatura vetada, afirmou que não pretende contestar a decisão dos Guardiões.